Olá, vamos falar hoje de antenas de GPS, tá? Somos uma empresa de engenharia, tá? Produto nosso aqui, ó, desenvolvido no Brasil, tá? Criamos a primeira antena pra rádio base pra GPS, usado pra Herbis, né? Pra equipamentos de sincronismo, aí onde usou o clock do satélite que é preciso, né? Então necessita de antena de GPS. É isso aí, ó. Vai na versão N, tá? Tá? Ele é feito pra durar no tempo, tá? Ele aguenta chuva, sol, enfim, pra ficar no tempo. Aqui acompanha uma presilha aqui também, ó, tá? Zincada aqui pra aguentar no tempo, tá? Suporte de alumínio, prafuso aqui, zincado, ó, pra aguentar o tempo. Esse é o produto robusto, compacto, eficiente, funciona. Bem funcional aí, ó. Então, ó, aqui o irmão dele aqui, as presilhas, as forças, feito pra durar aqui, ó, tá? Ele acompanha o kit inteiro. É, o kit já vai isso aqui, ó. Comprou a antena, já vai o kit inteiro. É isso aí, ó. Nós fornecemos também alguns tipos de conectores, tá? Aqui ela vai acompanhar a faixa de GPS comercial, tá? Que é o, agora não me engano se é o L1 ou L2, é o L1, se não me engano. Tá? A frequência eu me lembro, é 1.5 giga, né? É um 575 gigahertz. É isso aí, ó. Produção de alta qualidade, gerando, nós somos uma empresa de engenharia, gerando empregos aqui no Brasil. Então, ó, produto robusto, feito pra durar. E essa é a nossa nova versão aqui, que é a outra lá, né, ó, complicada, né, de instalação, né? E nós temos essa aqui, cara, plug and play, ó. Basta você instalar no mastro aqui de 3 polegadas, né, um pouco maior. Conectou a antena e já está operacional. Ela opera de 2 volts a 5 volts. Qual a vantagem? Que você consegue ligar ela na distância maior, né? Que mesmo que a tensão cair, ela continua operante. E ganha de 30 dB. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí, ó. Tecnologia nacional. Empresas de ferragens nacional. Tudo aqui, você está vendo aqui, nacional. Tá bom, gente? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí. Qualquer coisa aí, curta nosso vídeo aqui ou deixe algumas perguntas no campo de perguntas aqui. Será um prazer ajudar, tá? Um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí. Gostou, dá um apoio aí na empresa nacional. Valeu aí, até a próxima aí. Tchau, tchau. Abraço.